Dino, presidente da Embratur Professor doutor Natalino Salgado, magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão E neste momento, convidamos para vir à frente o excelentíssimo senhor prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior Que se posicione aqui à frente do palco O senhor prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior Está posicionado para receber a faixa de comando municipal Conduzida pela Guarda Municipal Opaiano da Costa Júnior Aplausos 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 O excelentíssimo senhor prefeito retorna ao seu lugar como presidente desta mesa Aplausos Aplausos Todos podem sentar Anunciamos, senhoras e senhores, neste momento A palavra do excelentíssimo senhor Edvaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís Aplausos 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 Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer a Deus por este momento. Excelentíssimo senhor Antônio Isaías Pereira Filho, presidente da Câmara Municipal de São Luís, em nome de quem saúdo todos os vereadores. Amigo Roberto Rocha e vice-prefeito de São Luís, deputado federal Simplício Araújo, deputado federal Glorival Mendes, amigo e companheiro Flávio Dino, presidente da Embratul, professor doutor Natalino Salgado, magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, senhoras e senhores deputados estaduais, autoridades civis, militares e eclesiásticas, representantes de entidades de classe, sociedade civil, equipe de governo, familiares, imprensa e convidados. assumo neste momento a responsabilidade maior me concedida por este bravo povo de governar São Luís, minha querida São Luís. este é um privilégio delegado a poucos e, por isto, me sinto grandemente honrado e agradecido a Deus e a todos. A esperança que veio das ruas me encheu de fé no futuro desta cidade. São Luís é brava e valente e resistiu aos ataques predadores deste governo que acaba de fundar. é hora de reconstruí-la com muito carinho e amor, muito amor. convoco, a partir de agora, a minha equipe de governo para colocar em ordem a nossa cidade. A tarefa não é fácil, os desafios são muitos. É meu dever informar a situação precária na qual São Luís se encontra. A cidade está em estado de abandono, todos nós sabemos disso. Na educação, 130 mil alunos ficaram fora da sala de aula. Foram meses de insensibilidade absoluta do governo findo em relação às crianças. Elas levarão para sempre, em seus currículos, a marca da incompetência de uma administração que não se preocupou nem com elas, nem com a vida e nem com o cidadão. E, como sempre falei, durante toda a campanha, nenhum administrador tem o direito de roubar o futuro das crianças. Infelizmente, o gestor que sai, que ora sai, roubou o futuro das crianças. O transporte público está em situação de colapso. A frota de ônibus é antiga e precária, com linhas mal dimensionadas e onerosas, deixando usuários insatisfeitos. Na saúde, o serviço do SAMU foi praticamente paralisado, havendo 15 ambulâncias paradas por falta de manutenção e de combustível, e funcionários em greve por condições mínimas de trabalho. Existem quatro ambulâncias novas doadas pelo Ministério da Saúde, que aguardam há meses para serem enviadas para São Luís. Porque a Prefeitura, e paz, meus senhores, a Prefeitura não pagou a transportadora, que realiza o frete. Por isso, as ambulâncias até hoje não chegaram. Os socorrões estão em situação de calamidade pública. As filas de cirurgia aumentaram significativamente nos últimos meses. Faltam medicamentos e materiais hospitalares. Os médicos, prestadores de serviço, estão com mais de três meses de salários atrasados, e muitos abandonaram o plantão. Foi necessária a intervenção providencial do Estado, para que centenas de pessoas não viessem a óbito nessas unidades de saúde. Aqui me dirijo, a senhora governadora, para dizer que ações importantes como esta na área da saúde serão bem-vindas em outras áreas sensíveis e carentes da nossa administração. A relação institucional entre o município, o Estado e a União é condição sine qua para sairmos da situação de calamidade em que nos encontramos. Da minha parte, não haverá barreira política para esta relação. O povo é maior do que nossas diferenças, e espera de nós um melhor entendimento em favor dele e em favor da cidade. A prefeitura apresenta grave desequilíbrio financeiro. Para que os senhores tenham um comparativo real, os restos a pagar herdados da gestão anterior ao governo, que, hora vinda, era da ordem de 60 milhões de reais apenas. Por que apenas? Porque estamos recebendo de restos a pagar, de um governo que se vai, um volume criminoso da ordem de mais de 500 milhões de reais. Para que vocês tenham uma ideia de grandeza, o que está ficando de dívida é que vale a praticamente um ano de arrecadação de todos os impostos recolhidos pelo município. Isto tudo traduzido num atraso generalizado do pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e aluguéis. Como se não bastasse, os funcionários municipais tiveram a triste notícia do não pagamento dos seus salários no mês de dezembro. Enquanto isto... Enquanto isto, ao apagar das luzes, uma verdadeira afronta e desrespeito a milhares de pais de família em uma verdadeira afronta a milhares de pais de família, o prefeito, que hora sai, paga a empresas sem nenhum critério republicano. Sem nenhum critério republicano. O foco, contudo, não é de lamento. Embora esta situação seja uma situação que nos causa a todos um sentimento de profunda indignação, apesar dos cenários de terra rasada, afirmo que estamos aqui para mudar e transformar esta situação caótica. Apresentando a vocês uma administração moderna, transparente e eficiente. Para isso, conto com uma equipe competente e preparada e pronta para dar o melhor para o São Luís. cumpriremos nossos compromissos de campanha. Todos serão cumpridos. Escolas de tempo integral, bilhete único, subprefeituras, viadutos, corredor de transporte, enfim, a nossa palavra de campanha é um documento de cartório diante da minha querida São Luís. dia 9 próximo, estarei divulgando as ações dos meus primeiros 120 dias. No dia 9 próximo, estarei divulgando as ações dos primeiros 120 dias da nossa administração. Essa agenda de trabalho que será apresentada visa assegurar o alinhamento dos secretários e de toda a equipe de governo. As prioridades da nova gestão apresentando ações consistentes, integradas e factíveis que iniciem a mudança esperada pela população de São Luís. Nosso compromisso é com uma gestão profissional, transparente, meritocrática e orientada para resultados. A corrupção, senhoras e senhores, será vista como crime e é de ondo. Volto a repetir. A corrupção será vista como crime e é de ondo. Tolerância zero para ela. É por causa da corrupção que não há remédio e nem comida nos socorrões. É por causa da corrupção que as crianças ficaram fora da sala de aula. E é por causa dela que morrem pessoas de fome. Ela é a mãe da miséria. E do fracasso, sem dúvida alguma, da administração que se foi e que não deixa saudades. Saudades! Com a graça de Deus e o apoio de todos vocês, haveremos de combatê-la e de torná-la uma estatística do passado. E finalizando, convoco a sociedade civil organizada, universidades, empresários, igrejas, sindicatos, OAB, a classe política, funcionários, homens e mulheres para que juntos façamos um pacto por São Luís. E que este pacto seja de ajuda e compreensão. E claro, a nossa querida imprensa também. Seja de compreensão, paciência e altruísmo diante da reconstrução das nossas ruas, bairros, praças, escolas, rede de saúde, melhoria do transporte, enfim, um compromisso que nos leve à alegria da autoestima renovada por São Luís. Lanço um agradecimento especial à minha querida São Luís, ao meu povo que me tratou sempre com tanto carinho. Agradeço ao meu amigo, companheiro, líder, Flávio Dino, grande líder do Maranhão, que esteve comigo em todos os momentos e acreditou nessa possibilidade de mudança. Ao Roberto Rocha, meu amigo, companheiro e vice-prefeito trazendo o PSB, Roberto, com a vinda do PSB, você possibilitou as condições de nossa candidatura, sem dúvida alguma. Roberto, que é um grande líder estadual, agradeço aos partidos aliados PCdoB, PSB, PDT e ao meu PTC, aos partidos irmãos, aos partidos irmãos, que chegaram no segundo turno e liderança de outros campos políticos, e aos militantes desses partidos, que aguerridamente mobilizaram as ruas. Um agradecimento especial a minha querida esposa, Camila, e a Talita, minha filha que está no vento, a minha filha que vai nascer agora em fevereiro, a minha mãe, Ivanha Jalila, e ao meu pai, Edvaldo Lando, As minhas irmãs, Rivanda, Derenice, e Raíssa de Ginga. Aos meus tios e primos, aos meus cunhados, à minha querida avó Norina Braga, eles todos souberam suportar comigo as críticas injustas do adversário. Um obrigado especial ao meu Deus, que esteve comigo em todo momento para que a paz a ele seja dada ao meu Deus, a ele seja dada a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. e o Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria para conduzir os rumos desta cidade. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós e a esta cidade. Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. e um grande abraço